Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Véspera de jogo do Puracão, bastante conteúdo por aqui pra gente falar sobre esse Atlético e Palmeiras, várias perspectivas, vários ângulos de um jogo que eu acho que vai ser um dos principais jogos do campeonato do Atlético, minimamente um dos jogos mais difíceis que o Atlético vai ter entre essas 38 rodadas de campeonato brasileiro e eu quero começar a falar com vocês sobre o fato do Atlético viver dois campeonatos dentro de um campeonato só e eu sei que a gente ainda está no início da competição, mas fica muito claro como o Atlético tem um campeonato fora de casa e como o Atlético tem um campeonato dentro de casa. Dentro de casa, três jogos, três vitórias, seis gols feitos, nenhum gol sofrido, uma fortaleza, a Arena da Baixada, um Atlético que se sente muito à vontade na Liga Arena e um Atlético que consegue chegar à liderança muito pelos feitos na Liga Arena. Dos dez pontos conquistados nessas cinco primeiras rodadas, nove foram conquistados dentro do estágio do Puracão, o que só mostra como o Atlético dentro de casa tem, como eu canso de dizer, um dos principais fatores casa não só do futebol brasileiro, mas também do futebol sul-americano e eu tenho certeza que ao longo dessas 38 rodadas ou pelo menos dessas 33, já que cinco rodadas já passaram, o Atlético vai conseguir estar numa posição ali de ser um dos melhores mandantes do campeonato. Eu tenho certeza que esse fator atleta por casa, como o Cuca conseguiu fazer muito forte em outros trabalhos, vai dimensionar até onde o Atlético pode chegar, vai separar, se o Atlético vai chegar em brigas como G4, como briga por título ou brigas mais humildes dentro do campeonato. Se o Atlético for a equipe que a gente imagina dentro de casa, eu acho que vai dar para sonhar alto de verdade. O grande ponto é que o Atlético não pode ser resumido só ao Puracão que é dentro de casa. Se fosse isso, o Atlético seria naturalmente um dos favoritos ao título. Acho que a gente precisa falar também sobre o Puracão que é fora de casa e talvez seja essa a grande notícia negativa do Atlético no campeonato brasileiro. Um Atlético que não consegue acompanhar o nível que consegue impor na Arena da Baixada, o ritmo de jogo que consegue impor na Arena da Baixada e fora de casa parece que é outro Atlético e fora de casa parece que o ritmo da equipe é outro, que o nível da equipe é outro e que o Puracão não consegue manter a mesma pegada. Só que eu acredito que esse jogo contra o Palmeiras vai ser diferente do que foi o jogo contra o Grêmio e eu tenho certeza que vai ser diferente do jogo que foi contra o Juventude. Acho que na teoria esse Atlético tende a entregar mais contra o Palmeiras. Eu vou explicar para vocês porquê. Peço para que deixem um like, peço para que se inscrevam no canal, peço para que deem moral aqui em várias formas que você tem de colaborar com o canal via LivePix, se inscrevendo no canal, virando membro, conto com essa força moral vinda de vocês, porque eu vou entregar bastante conteúdo, hoje ainda deve ter Live, hoje ainda deve ter bastante vídeo por aqui, amanhã a gente vai fazer toda a Live do jogo no Dia das Mães, sei que muita gente vai estar ali junto com a família, mas a gente vai estar acompanhando, então peço essa força vinda de vocês. Valeu pessoal. Então agora a gente volta a falar sobre o Puracão e eu volto a falar sobre esse fator jogar fora de casa, porque eu acredito que contra o Palmeiras a história tende a ser outra. E eu acho que existe uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo nesse cenário da gente acreditar que esse jogo contra a equipe do Palmeiras pode ser diferente, porque eu não acho que seja um padrão que vem fazendo o Atlético jogar mal fora de casa. O Atlético não vem jogando fora de casa por um motivo contra o Grêmio, teve as especificidades ali, muito a partir das mais substituições do técnico Cuca, contra o Juventude, muito do jogo foi por um início muito ruim do Atlético, então não tem aquele motivo que fala, ah o Atlético joga mal fora de casa por causa disso. Eu acho que essa é a grande notícia, porque muito do fato do desempenho fora de casa do Atlético não ser o desempenho que a gente imagina, eu acho que tem a ver com competitividade, competitividade, ritmo de jogo, capacidade competitiva. O grande ponto é, eu entendo o Atlético não ter a mesma capacidade competitiva que tem dentro de casa ou fora de casa, em todos os jogos, todos os 19 jogos que o Atlético vai ter fora de casa. Mas tem alguns jogos que eles são especiais, dentro ou fora de casa. E quando você enfrenta um Palmeiras, você está falando de um jogo especial. Quando você enfrenta um Palmeiras, você está falando de um dos principais jogos entre os 38 do campeonato. Quando você está falando de um jogo contra o Palmeiras, você está falando de um jogo único dentro da sua caminhada em relação a atingir os objetivos. Então o Atlético não está indo jogar mais um jogo. E eu tenho certeza que se o técnico Cuca perceber que os jogadores estão tratando como mais um jogo, o Esporro não só vai cantar, o Esporro tem que cantar. Eu acho que o Atlético, ele tem que ter um olhar completamente diferente para esse jogo contra o Palmeiras. É um jogo diferente, é um jogo especial, é um jogo que marca a temporada, é um jogo que marca a campanha e é um jogo que valida o nosso sonho. Mais do que isso, é um jogo que valida o nosso sonho. Gente, o Atlético tem o sonho de ser campeão brasileiro e isso é inegável. Senão a diretoria do clube não teria falado, senão os jogadores do clube não teriam falado. Mas para você se colocar numa possibilidade de brigar pelo título brasileiro, você tem que enfrentar os principais adversários do campeonato. Você tem que enfrentar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e quem vier pela frente. O Atlético tem uma grande vitória até agora nesse início de campeonato brasileiro que é contra o Internacional. Mas venceu o Palmeiras. Eu acho que para cada jogador do elenco vai ser mais especial por tudo que o Palmeiras representa hoje no futebol brasileiro, de um dos times mais vencedores das últimas temporadas. E eu tenho certeza que vai ser especial para a caminhada do Atlético. Vai ser uma validação tanto interna quanto externa. Externa é natural que a imprensa, a torcida comece a olhar para esse Atlético diferente depois de uma vitória que pode ser uma vitória tão expressiva. E eu acho que internamente aí o grande benefício em relação ao quanto essa vitória pode impactar, quanto essa vitória pode acabar fazendo a diferença, que é envolvendo a autoestima desse time, né? Envolvendo a autoestima dessa equipe, envolvendo tudo que o Atlético pode crescer em relação à confiança e quanto essa confiança pode ter um impacto técnico. Porque eu acho que tudo que os jogadores vêm entregando hoje já é de um bom nível. Tudo que os jogadores já vêm entregando hoje justifica muito o fato do Atlético ser líder do Campeonato Brasileiro, do Atlético ser a melhor campanha da Sul-Americana, campeão para a Mense. Mas a partir do momento que eu entendo que esses jogadores estão mais confiantes, eu fico pensando quanto um Zappelli pode render, quanto um Esquivel pode render, quanto um Fernandinho pode render, quanto um Eric pode render. Então eu acho que vencer os jogos como vencer o Palmeiras fala muito sobre o teto da equipe. Aonde essa equipe pode chegar, quanto essa equipe pode entregar, quanto essa equipe pode de protagonizar ao longo da temporada. Porque minha ambição em relação a esse Atlético é exatamente envolvendo e falando sobre uma equipe protagonista. Então é jogo grande, é jogo que você precisa ser grande. Não adianta você tratar um jogo contra o Palmeiras como um jogo qualquer na temporada. O Palmeiras se coloca numa posição de um dos principais times do Campeonato Brasileiro, de um dos principais times do futebol sul-americano. E quem derrota ele também se coloca nessa posição. Que o Atlético também é um dos principais times. Então vamos na caça desse grande Palmeiras. Vamos tentar acabar com essa alcunha de ser um Atlético que não joga bem fora de casa. E vamos tentar se colocar numa posição que é continuar líder do Campeonato Brasileiro e dar um recado pra toda a competição. Podemos chegar longe. Podemos estar num nível muito alto. Podemos alcançar o que a gente mais sonha que é, quem sabe, o título brasileiro. Mas jogos como esse contra o Palmeiras norteiam a temporada. Jogos como esse contra o Palmeiras indicam até onde a gente pode ir. Valeu pessoal, tamo junto é nóis.